Olá, a partir de hoje e daqui por diante, um novo épico começou na história mundial e pode-se dizer que no momento estamos em seu início. O psicólogo e filósofo O.F. Bono falava por muitos ao aplicar essas célebres palavras de Goethe sobre a Batalha de Valmy a ser e tempo de Martin Heidegger. Com seu vocabulário singular e um estilo que oscila entre o êxtase e a exasperação, o livro mesmerizaria o pavilhão acadêmico no período entre guerras, ao denunciar toda a metafísica ocidental, de Platão em diante, como um grande esquecimento, articulando pela primeira vez os temas de fundo do movimento filosófico que estava destinado a ser o mais impactante de todos no imaginário cultural do século XX. Catalizado pelos instintos publicistas de intelectuais franceses como Gabriel Marcel, Merleau-Ponty e, sobretudo, Jean-Paul Sartre, em pouquíssimo tempo o existencialismo extrapolaria o universo filosófico, tanto no campo teórico quanto no prático e no estético, provocando reverberações decisivas para a psicoterapia, a teologia, as ciências sociais e as artes e letras em geral. E hoje, não há pessoa no mundo que não tenha, ao menos uma vez na vida, enfrentado angústias existenciais. Como definir um fenômeno tão difuso e dinâmico? De fato, pode-se mesmo dar um passo atrás e questionar teria realmente existido algo como uma escola existencialista? O próprio Heidegger recusava explicitamente a denominação, bem como Albert Camus, Karl Jaspers e tantos outros tradicionalmente indexados como existencialistas. Para o crítico literário Otto Maria Carpó, o existencialismo foi, a um só tempo, uma filosofia, uma literatura e um clima de opinião. Seria, então, possível distinguir, paradoxalmente, a essência do existencialismo? Para discutir essas e outras questões, convidamos Juliano Garcia Peçanha, escritor, ensaísta, autor da trilogia Sabedoria do Nunca, Ignorância do Sempre, Incerteza do Agora e de Instabilidade Perpétua, e doutorando em Filosofia pela Universidade de São Paulo com tese sobre Peter Sloterdijk e Martin Heidegger. Vicente de Arruda Sampaio, tradutor, editor e professor de Filosofia e doutorando pela Universidade Estadual de Campinas com tese sobre Martin Heidegger e o pensamento pré-platônico. E Walter José Maria Filho, professor e doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo com a tese O Conceito de Razão na época de sua efetuação. Walter Maria Filho, vamos começar com esse pai relutante do existencialismo, o Martin Heidegger, a gente encontra ele nos inícios da sua carreira em Freiburg, junto a Edmund Husserl, que é também o fundador de uma tradição filosófica, de um método, talvez, de se fazer filosofia, conhecido como a fenomenologia. Você pode descrever para a gente em que consiste a fenomenologia do Husserl? Bem, a fenomenologia do Husserl tenta, grosso modo, é um método de ver as ideias, ver o eidos. É uma, grosso modo, é uma maneira de se fazer com que as ideias platônicas sejam intuídas como se fosse um objeto na nossa frente. E nesse ponto, esse caminho que vai levar ao existencialismo, tem um conceito que é o conceito de intencionalidade, no sentido de quando alguém pensa, pensa em alguma coisa, e quando se tem consciência, se tem consciência de alguma coisa. Então, significa que não há essa diferença entre sujeito e objeto. O que há é que o pensamento sempre está ligado ao objeto. Ele aponta para o objeto. E a diferença que a entrada do Husserl, a relação entre o Husserl e o existencialismo, tem dois caminhos. Um é o caminho do Heidegger, que no sentido de fazer uma analítica da existência a partir das conquistas da fenomenologia. E no caso do Sartre, seria aplicar a fenomenologia a fatos cotidianos da vida. Então, conta a história que quando o Sartre conhece a fenomenologia, ele percebe que você pode fazer uma análise da vida usando o método fenomenológico. Trazer o método fenomenológico a uma instância da vida, digamos, natural. natural. Mas nessa medida que ele traz a filosofia para o chamado mundo natural, ele já se afasta do Husserl. Porque o método da fenomenologia, ele coloca, entre aspas, o mundo natural. Tudo o existente é colocado entre parênteses. É suspenso o natural. Enquanto que a visão do Sartre é diferente. É no sentido de uma fenomenologia das relações imediatas entre as pessoas. E o Husserl, e o Heidegger, quando ele vai examinar a questão da existência, ele vai examinar a questão da relação do ser humano em relação ao ser. Então, são duas visões, são dois caminhos diferentes de se ver a existência. Precisamente. então, em 1927, é publicado justamente no anuário fenomenológico do Husserl, Ser e Tempo. Vicente Sampaio, a gente pode, a gente tem muito a falar sobre esse livro, sobre a estrutura, a método e o estilo, mas justamente para falar sobre isso, vamos tentar conversar sobre as motivações fundamentais do Heidegger ao escrever esse livro. O que ele queria, principalmente, com a ideia do Ser e Tempo? Eu acredito que Ser e Tempo é um livro que, segundo o próprio Heidegger, busca investigar mais a fundo uma frase do Aristóteles dita na metafísica, que é a seguinte, O Ser se diz de muitos modos. Toon polakos leggeta em grego. E Heidegger sempre declarou que essa foi a grande inspiração dele para pensar. Esse problema do Ser, que é o caráter, que é o conceito, perdão, mais universal que existe, mas que, por outro lado, se manifesta de maneiras diferentes. além dessa inspiração aristotélica, existem outras. Existe a inspiração, por assim dizer, teológica, que vem da própria formação do Heidegger no seminário, ele foi um homem que estudou para ser padre, e essas várias questões teológicas, que, em larga medida, escapavam ao exercício filosófico da época, muito preso a uma filosofia de caráter epistemológico, questões propriamente transcendentais, no sentido de tratar da escatologia, dos limites da vida, da condição mortal do homem, e assim por diante, também estão presentes nesse livro. E, por fim, também é um elemento de inspiração as filosofias da vida. Diltai, o próprio Hürsel, que, de uma certa maneira, dialogava com Diltai, e pensava uma teoria do conhecimento que fosse mais abrangente, que é a do neocantismo, que é a da filosofia da época, estou me referindo aqui, obviamente, a passagem do século XIX para o século XX. Então, resumindo, é claro que seria possível elencar outras coisas, eu diria que são três as inspirações de Heidegger ao escrever Ser e Tempo. A primeira é o pensamento aristotélico e a ontologia grega. O segundo é a teologia e o pensamento místico. E o terceiro são, e a terceira inspiração, são as correntes filosóficas da sua época que tentavam ir contra uma filosofia muito impregnada do positivismo científico. e é um livro que é inacabado, é um projeto de uma obra maior, e esse seria só o início. Agora, Juliano Peçanha, dentro dessa exposição que o Vicente acaba de fazer para a gente, se a gente olha o livro, a estrutura do livro, a primeira parte diz análise preparatória fundamental do Dasein, a segunda parte Dasein e a temporalidade. Eu sei que é um termo que dá trabalho aos tradutores, mas parece ser muito fundamental para esse livro. O que é exatamente esse conceito, esse termo de Dasein? Eu, também, dialogando com os dois colegas, responder isso, acho que um pouco que muitas pessoas falam, bom, Heidegger e Husserl, muitos advogam uma continuidade, outros dizem que há uma ruptura, tem uma biografia interessante do Heidegger, Hugo Ott, e lá, é uma anedota, mas diz que no volume de Ser e Tempo que o Husserl tinha, está tudo com um ponto de interrogação, e que tem uma carta, não sei por quem que o Husserl escreve, não tenho nada a ver com a genial, a cientificidade do meu aluno, Martin Heidegger, para o Heidegger, como se o Husserl estivesse ainda dentro de um ponto de vista tradicional da filosofia, dentro dessa herança platônico-grega, e o Heidegger, ele até diz isso, que o mestre dele, Husserl, não tinha angústia da história, o senso da historicidade, fazia a filosofia da maneira tradicional, guiado assim por uma ideia de um ver teórico que vai contemplar essências, que seria o ponto de partida grego, estou sentado numa poltrona e identifico itens, a essência das coisas pela aspectualidade delas, e a abertura para o mundo dada exatamente pelo logos, pelo conceito, e o Heidegger vai dizer, não, essa abertura para o mundo já está dada antes disso, quer dizer, eu sento aqui nessa cadeira, estou com vocês, não é que eu estou discriminando ocularmente entidades, eu estou me movendo assim, sentando, então eu vejo uma ruptura do Heidegger com o Husserl nesse sentido do, tudo que é essencial para o olhar Husserliano, o Heidegger está desconfiando, quer dizer, no que você me perguntou sobre esse Dasein, isso é uma coisa que todo mundo tira sarro, é o estar aí, que é uma gíria dos anos 70, estamos aí, essa ideia de uma abertura para o outro, para mim mesmo e para o mundo, essa tríplice abertura, onde o canal dela não é teorético, então eu já estou aberto para mim mesmo, possibilita uma analítica da existência, até fazer uma análise para o outro e para o mundo, e essa abertura ela é, vamos dizer, a minha maneira de ser, Vicente quer falar. Só pegar o gancho do Juliano que colocou muito bem essa diferença entre o Husserl e o Heidegger, que eu acho importante só para marcá-la, como ele colocou, a fenomenologia do Husserl, ela é essencialmente transcendental e teórica, então ela analisa a princípio, sem preconceitos, as experiências diretas, tentando se libertar de certos pressupostos da psicologia, da lógica, para chegar a conceitos mais solidamente a priori, ou seja, anteriores à experiência que estruturam a experiência. Mas a visão do Husserl é essencialmente mentalista, por assim dizer, num sentido geral, não técnico, ou seja, ele busca elaborar os conceitos fundamentais que estruturam a consciência do ponto de vista lógico. E o que o Juliano colocou, com muita felicidade, que é fundamental, é o seguinte, o Heidegger rompe com esse paradigma e muda a perspectiva. A análise do ser humano e da experiência humana parte da praxis e não da relação sujeito-objeto. Então, de antemão, o homem vive numa abertura e já se movimenta no mundo. A relação sujeito-objeto, ao invés de ser anterior a isso, ela é posterior a isso. Agora, Walter, vou colocar em termos simplistas, mas... colocar um ponto que tem um livro muito importante do Heidegger que se chama A Ideia do Ser em Kant, a questão do ser em Kant, que é um texto lindo porque é muito simples. Ele diz, o Kant diz, ser não é um predicado, ou seja, o ser, uma caneta, pode ser azul, pode ser verde, mas a existência da caneta, você não vê, você não toca. Então, o ser, ele não é um predicado, o ser é uma posição. Nesse momento, o Heidegger, lendo esse texto, que ele não força o texto do Kant, o texto é esse mesmo, ele vai dizer que o ser é posição, ou seja, o ser é design, o ser é uma posição, é um lugar, não é algo que o Heidegger vai dizer, o Heidegger às vezes era bem camponês, não é algo que você carrega nas costas, não é uma coisa que você carrega nas costas, que você compra, não, você já está nele. A partir desse ponto, você pode, toda a problemática que o Heidegger vai ter no ser e tempo, você já pode pensar a partir daí, o ser como posição, como design. É como se você estivesse em um lugar, você diz, estou aqui, é como toda aquela coisa, o projeto de ser jogado no mundo, começa exatamente nessa constatação, que o ser não é um predicado real. Eu estou acompanhando essa discussão e eu queria perguntar para vocês se, quando a gente faz essa comparação entre o Husserl e Heidegger, eu poderia dizer em termos simplistas que a gente está fazendo, a gente está vendo uma posição essencialista por parte do Husserl e já uma atitude existencialista por parte do Heidegger ou não é exatamente assim? Não, não. Vai ser complicado. É, a gente vai ver, né? Não, essa é difícil responder, vou tentar passar também a bola para os colegas, né? E até uma parte interessante, que acho que um dos primeiros livros na França sobre Heidegger e Rússio não é, não tem a ver com o Sartre, com essas questões, é do Emmanuel Levinas, acho que é de 36, é um livro muito bom, que mostra que ele, chama Descobrindo a Existência com o Husserl e Heidegger, você vê que ele tinha entendido tudo no momento em que o pessoal não tinha ainda digerido, né? Inclusive toda essa diferença aí, né? Eu não sei, para mim, né, até no folclore Heideggeriano, dizem que o Husserl, quando ele viu o Heidegger lá nos corredores de Freiburg, ele tinha um pouco de medo do aluno dele, Martin Heidegger, tinha um olhar assim, mais... esse tipo, o Husserl vinha da geometria, né, da matemática, o Heidegger era cheio dessas questões do relógio epocal, né, angústia, né, quer dizer, tudo aquilo que o ver Husserliano, fenomenológico, via, para o Heidegger se ver, ele era cego para as coisas que era necessário ver, por exemplo, o modo do Darcy, originário dos entes, é como, é instrumento, como o Vicente falou, né, então não é como algo meramente dado, que é de onde partia a fenomenologia Husserliana, né, o ser para a morte também não é visualizável em termos Husserlianos, né, então aquilo que, eu vou dizer, que a gente tem que ver para o Heidegger, o olhar do Husserl não vê, né, ser para o nada, que é o famoso ser para a morte, né, aí que entra essa noção da existência, minha relação primeira com o nada, os franceses que depois vão gostar disso tudo, um que a gente não discutiu muito, é Blanchot, né, que é um pós-heideggeriano importante, fala que a fenda precede o ser, então a minha relação é primeiro com a fenda, depois com o ser, né, então aquilo que você me perguntou no começo da temporalidade no Heide é esse salto, né, do abismo para o dentro do mundo, digamos, então ele, isso que eu acho, aí para antecipar com os colegas a questão, então eu acho que o que o existencialismo não tem e que o Heidegger tem é esse salto extra-mundano do acontecer do mundo como ele mesmo importante, então o existencialismo seria mais mundano, né, e o Heidegger mais místico nesse sentido de que há uma retração que concede o favor do mundo, só para, e você ao sintonizar com isso, né, sai toda uma ética aí, até uma política desastrosa, pode ser, né, porque isso é muito minoritário e extremista, digamos, né, mas eu acho que, para mim, a passagem, a distinção, vamos dizer assim, entre o existencialismo e o Heidegger é o caráter não mundano da obra do Heidegger, não sei se os colegas vão aceitar. O que eu estou querendo definir com essa pergunta para os nossos ouvintes é como é o mundo antes e depois de Heidegger, o que exatamente o Heidegger introduz no universo filosófico? A relação do Heidegger com o Rússio me lembra um pouco as relações do Ricardinho na época que ele brigou com o Marcelinho Carioca, na época que o Luxemburgo era técnico do Corinthians, todo mundo sabia que o Ricardinho levava as fofocas levava as fofocas para o Luxemburgo, a Luxemburgo chegava dando bronca em todo mundo, aí houve aquela famosa briga que dividiu o elenco. A relação entre o Rússio e o Heidegger era mais ou menos assim. O Rússio chegou a uma época, porque o lindo da filosofia do Rússio e a dificuldade é que, eu vou dar um exemplo, copo. Então eu tenho que ver o copo enquanto imaginação do copo, eu tenho que ver todos os juízos possíveis no copo, há uma totalidade envolvida nesse copo, o copo imaginado, o copo sonhado, a poética do copo, o copo que cai no chão, o copo que está no meio do caminho entre o chão e tudo isso. E o Heidegger chegou no momento, aí ao lado o Ricardinho do Heidegger, que o Heidegger falou, pô, esse Rússio, essa fenomenologia não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum, porque ele vai ficar com essa brincadeira aí, isso não vai para lugar nenhum. Por quê? Primeiramente que a ideia do Rússio, que me lembro um pouco o Schelling, era fazer uma, no caso do Schelling era um empirismo fundamental, no caso do Rússio era um positivismo fundamental. é um positivismo que não deixava nada de fora. Enquanto que o positivismo, um positivismo mais estúpido, bom, como todo positivismo não do Rússio, no positivismo você diz unicórnio, você vê um unicórnio? Não, você não vê um unicórnio não existe, mas no Rússio não. Na medida que o unicórnio é falado, é pensado, então o unicórnio existe. O unicórnio é algo que existe, eu posso provar, a existência do unicórnio pela imaginação das crianças que existe então o unicórnio sonhado. E a diferença entre o Heidegger nesse sentido vai ser que o Heidegger vai trazer de volta como o Vicente mostrou muito bem essa é uma tradição do pensamento alemão que se inicia, eu gosto de falar dele, eu sou fã dele em Maitre Eccard. A ideia de nada, o apofantismo do Maitre Eccard, ele vai suar de novo no Heidegger. Ele vai ter um conceito que ele vai trazer lá do Maitre Eccard, que é o conceito de Gellassen Heidegger, que é muito importante, não é? Serenidade. Serenidade. Não, aí que está, tem um grande problema aí, despojamento, prefiro o despojamento, que é uma atitude que você toma em relação aos objetos, que você, os objetos, eles estão lá, eu não me envolvo com eles, mas eles estão lá e eu estou aqui. E tem a questão do nada que já é do Maitre Eccard que ele renasce no Heidegger. Então, o Heidegger e o Rússio vai ter, quer dizer, se o Rússio for criticar o Heidegger, ele vai dizer que o Heidegger cai no chamado mundo natural. Vicente? Não, apenas dando continuidade aqui, acho muito bem lembrado pelo Walter, essa questão da influência dos místicos alemães, especialmente do Meister Eckart, com a noção de nada. Mas, para dar uma, dizer com clareza, pelo menos na minha opinião, o que é realmente pioneiro e o que, na minha opinião, é um divisor de águas na história da filosofia e que vem à tona na obra Ser e Tempo. É a noção de liberdade. É a noção do homem como possibilidade. Foi essa, foi essa exposição do homem como um ente que é essencialmente liberdade e como tal é tempo num sentido ainda mais fundamental do que corpo no espaço. É isso que realmente criou todo o existencialismo, por exemplo, e que, em larga medida, é muito importante para toda e qualquer filosofia que se pretenda histórica a partir de então. E aí nós temos a forte influência do Heidegger sobre um certo marxismo, hegelianismo, sobre também, por exemplo, a filosofia contemporânea francesa e assim por diante. Porque, simplificando muito, para Heidegger, e ele busca mostrar isso através de análises do cotidiano do homem em Ser e Tempo, o Dasein, o Ser aí, se define como a presença numa situação que é essencialmente temporal, é um feixe de temporalidades. Então, o homem, para constituir a sua presença num lugar, ele está estruturando temporalidades, passado, presente e futuro. E a mais essencial das projeções temporais do homem é o futuro. O homem é, antes de tudo, um lançamento para a incerteza, para a possibilidade. Essa definição do homem como possibilidade é, na minha opinião, o grande legado do Heidegger para o pensamento. O projeto, o homem quanto projeto. Exato. Juliano, eu quero propor uma digressão aqui porque se falou do Meister Eckhart e vocês podem falar de outros pensadores que foram influentes para o presidencialismo, a gente poderia ir para Rousseau, Pascal, Agostinho, Sócrates, mas no fim do século XIX você tem duas figuras, Kierkegaard e Nietzsche, o Jan Waal, por exemplo, diz, Heidegger se move no mundo de Kierkegaard com os sentimentos de Nietzsche e no mundo de Nietzsche com os sentimentos de Kierkegaard. A gente tem dois pensadores que enfatizam muito fortemente a subjetividade, que criticam o racionalismo e o positivismo, mas que seguem, que tem motivações completamente opostas. O Kierkegaard com a subjetividade que se expressa, que se vem à tona diante de um Deus cristão paradoxal, que pode até contrariar a moral no cavaleiro da fé e a ideia toda dele, e o Nietzsche justamente com a morte desse Deus cristão. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre essas origens do existencialismo, em especial esses dois pensadores que me parecem ser influentes não só no Heidegger, mas em vários outros. Tentando responder a você e também recolhendo um pouco para um fio dos colegas, a marca do ser e tempo, o pioneirismo, como o Vicente falou, essa marca do Heidegger que faz história no século XX. Eu me atrevo a dizer, até quando eu estudava filosofia, o Heidegger me impressionou muito, para mim foi essa questão decisiva, a experiência central de ser e tempo, da estimidade. Quer dizer, eu estou aqui agora conversando com vocês, de repente vocês começam a ficar grandes demais ou começam a me assustar, vamos dizer assim, o sentido do mundo vai para o ralo, então o ente emerge na estranheza, digamos, o lugar do Daz, essa relação primeira com essa emergência das coisas, sem ainda esse trabalho da significatividade, eu vejo que isso determinou muito a França filosófica, sabe, até o Jacques Lacan incluído aí, a questão do real, tem a ver com essa questão da angústia, como eu falei do Blanchot, a fenda antecedeu o ser, para mim essa é uma marca muito grande do Heidegger, como se a filosofia começasse, não mais da presença das coisas, da ocularidade, mas da ausência, de uma pergunta imensa que nos atravessa, então a filosofia tem um outro começo aí, agora, sabe que Seritempo cita poucas vezes o Nietzsche, acho que é uma ou duas frases, agora, um filósofo americano, Richard Rort, disse que Seritempo era vinho Nietzscheano num cálice kantiano, mas de fato, Nietzsche é uma figura central, acho, do existencialismo e tudo isso, embora ele é um precursor do existencialismo que já ultrapassa o existencialismo, porque a morte de Deus não vai levar você da sacristia para o cabaré, como eu vejo um pouco o existencialismo, no Nietzsche você sai da sacristia e há uma ética da virtude, que é uma virtude ressemantizada, que é uma virtude não mais pensada em termos tradicionais, mas como um isto em você que clama por vir ao mundo, numa notícia inédita, algo assim. Então, o Nietzsche, para mim, quer dizer, ele é um pensador que reivindica o pensar a partir da experiência, a partir da situação, vou traduzir em termos, a situação fática, quer dizer, eu só posso pensar a partir do que acontece para mim, a partir do que a minha corporeidade noticia, estamos num registro de uma imanência, o âmbito do meu acontecer é vocês aqui, quer dizer, é o mundo, o meu corpo, para mim o Nietzsche é interessante que ele anuncia o existencialismo, mas ele mesmo ultrapassa o existencialismo nesse sentido de que ele não fica, como eu falei, mundano e tem a ideia de criação, quer dizer que, então, você pode transcender o próprio mundo onde você está trazendo uma espécie de nova, isso está num existencialista também que você fala. O homem como um ser que se cria, que se cria a si mesmo. É, tem certos limites nessa criação, acho, para o Nietzsche, mas, enfim, eu adiantei pontos aí, mas o Heidegger, acho que o diálogo dele mais forte com o Nietzsche é posterior, nos anos 30 e tal, no Ser e Tempo aparece um pouco, mas como você falou, de Ser e Tempo é um livro onde Deus já morreu, tem uma geometria plana, o âmbito do acontecer humano é uma, só que é uma transcendência finita, é o mundo, mas tem sempre esse aquém do mundo e além do mundo. O Nietzsche é o mundo e o mundo é como um caldeirão, assim, não tem um aquém ou um além, entendeu? Mais ou menos a diferença. a gente falou de Nietzsche, Kierkegaard e Heidegger sobretudo, os três, e sobretudo Heidegger foi muito influente para o Jean-Paul Sartre, qual é essa influência? O que o Sartre encontra no Heidegger que vai levar ele a construir toda uma nova filosofia? O Sartre, a meu ver, era um tremendo escritor e, assim, sob o ponto de vista, digamos, histórico, não no sentido forte da palavra, ele trouxe, a ideia dele, ele trouxe a filosofia alemã para o âmbito da filosofia francesa. Pegamos, então, o tema da liberdade. Pegamos lá no Kant, quer dizer, o Kant, estou pensando no Kant da terceira antinomia da crítica da razão pura, onde ele diz que o homem são duas causalidades, o ser humano é vazado por duas causalidades, a causalidade física e a causalidade inteligível. Na causalidade física, que é empírica, ele está sujeito às intempéries do mundo fenomênico. Enquanto o ser livre, ele tem uma causalidade inteligível, que não tem nada a ver com essa causalidade do mundo empírico. Então, o Kant coloca a liberdade fora do âmbito do empírico, do factual. A partir do Kant, essa ideia de liberdade, fenomenologicamente, a gente coloca o Rússio, a liberdade, ela abre asa e vai se corporificando, vai se tornando corpo e o sujeito vai trazendo para o seu corpo essa liberdade. E essa liberdade, com todos os problemas que ela tem, ela vai se tornando factual. Então, quando o Sartre entra, ele já traz com ele essa crítica que se fazia o Kant através do Hegel e principalmente do Fichte. E a fenomenologia o ajuda a trazer essa liberdade para o sujeito e definir o sujeito ontologicamente como liberdade. Vicente? Achei excelente o que o Walter colocou até para estabelecer semelhanças e diferenças entre Sartre e Heidegger. Eu acredito que existem dois textos que dialogam diretamente um com o outro e que são emblemáticos para estabelecer essa diferença. um é o texto de Sartre, o existencialismo é o humanismo. E o outro texto é um de Heidegger, que no fundo é uma resposta a Sartre, mas é um texto que também vai muito além e faz um grande resumo do pensamento de Heidegger, inclusive na sua fase já mais tardia, que é o texto Carta sobre o Humanismo. São dois textos muito densos, mas o que me parece claro é que quando o Sartre diz no seu texto o existencialismo é o humanismo o seguinte, para os existencialistas a essência precede, perdão, a existência precede a essência, ele está falando que existe uma anterioridade absoluta, fundadora, da liberdade total do sujeito. E isso seria a pedra fundamental da sua filosofia. E Heidegger, querendo se distanciar de todo o existencialismo e mais especificamente do de Sartre, vai dizer que a verdadeira questão da filosofia não é o homem, mas é o ser, que o homem é sim liberdade, mas que o homem é uma liberdade não do sujeito pensante como para Sartre, porque Sartre ainda apela ao cógito cartesiano para chegar a uma pedra fundamental da filosofia como fizera Descartes, mas com outra intenção, querendo afirmar no cógito uma liberdade absoluta. E isso seria para Heidegger um subjetivismo, isso seria ainda preconceito metafísico, acreditar que o homem se reduz a um sujeito, lembrando que sujeito é um resto no sentido etimológico, não um resto no sentido ruim da palavra, mas uma espécie de hipocêmenon, uma espécie de algo que subjaz, atrás do que não é possível ir, portanto, algo de onde se deve partir. E Heidegger é contra essa ideia, a noção de sujeito ela já é uma construção histórica do pensamento metafísico. Anterior a toda qualquer noção do sujeito nós temos o que? Nós temos aí, nós temos a experiência concreta da situação. Agora, a gente pode, eu quero propor aqui a gente continuar nessa linha, mas fazer um pouco uma sociologia do existencialismo por assim dizer, porque você falou desses dois textos e o existencialismo é o humanismo do Sartre, inclusive é uma conferência que ele faz para muitas pessoas em 47, se não me engano, num momento em que o existencialismo já é, já tem uma penetração social e cultural muito grande. Como que essas ideias que podem parecer tão densas para um ouvinte comum vão ter esse impacto que tiveram na cultura europeia depois do ocidental? Juliano? Vamos ver se eu consigo pensar isso enquanto eu termino uma resposta anterior do Vissa, que é essa relação Sartre-Heide, para mim, mais leitor de Heidegger, parece um ponto interessante essa da, que o Heidegger é como se fosse ultrapassar o antropocentrismo, o metafismo, se nós somos euzinhos e nosso horizonte é o mundo, a gente estaria no mundo de hoje numa situação de formigões ou gafanhotos do mundo, isso seria a consumação do humanismo, assim a gente estaria, o ente ficou já totalmente disponibilizado, então a única saída possível da situação é ultrapassar o próprio antropocentrismo, quer dizer, você tem que se abrir para uma dimensão do invisível que doa o mundo, vamos dizer, e você ressoa essa doação na linguagem, então cria uma espécie de diálogo com esse outro que, esse por Heidegger seria a única tarefa para sair da destruição, vamos dizer assim, que ele via, uma, Heidegger tinha uma alergia muito grande ao mundo moderno, e o Sartre está ainda nesse mundo subjetivo, cartesiano, como o Vicente falou, então muitos leitores de Ser e Tempo consideram o Ser e o Nado uma leitura metafísica do Ser e Tempo, agora essa questão de porquê, eu acho que aí para mim, pegando o tema do Nietzsche, a tal da, vamos dizer, a morte de Deus, quer dizer, talvez o mundo ainda antes de 45, hoje a humanidade moderna está identificada com os sistemas imunológicos que ele próprio criou, por exemplo, telecomunicações, essas redes de, o Estado no sentido de trazer, vamos dizer, uma espécie de mimo àqueles que estão excluídos, quer dizer, todos querem adentrar nesse mundo moderno, digamos assim, para mim, existencialismo seria um momento onde Deus morre e o mundo está ainda num estado de questão, entende? eu vejo diferente, hoje você não tem mais existencialismo, mesmo um caráter pessimista do existencialismo teria a ver com essa também uma, não pensou também, essa é a contribuição talvez do Sloterdijk, essa entrada no mundo, as alianças, pensar a mãe, os aliados imunológicos, então eu acho que esse momento do existencialismo seria um momento assim, bom, agora Deus morreu, e o que que vai vir aí, eu acho que hoje a gente já sabe o que veio, não sei, estou chutando, temos sociologia do existencialismo. Marcelo, eu acho que você colocou a questão da moda em torno da noção do existencialismo e o Juliano fez uma análise bem profunda e interessante sobre o assunto, tentando tratá-lo de uma maneira mais direta e digamos prosaica, a questão da moda é citada pelo próprio Sartre ao escrever o existencialismo é o humanismo em 1940 e agora posso estar enganado, acho que foi 45 ou 46, 46, exatamente, e lá ele diz, olha, o próprio existencialismo se tornou uma moda e portanto eu vou falar aqui, como você disse, esse texto é originalmente uma conferência, eu vou falar aqui para um público mais amplo para ir contra digamos os mal entendidos que uma moda pode provocar, né, no entanto isso é sempre complicado quando a filosofia vai ao grande público, ela não pode deixar de ir, mas ir ao grande público significa sacrificar muito do seu rigor, né, nesse sentido eu gostaria de lembrar um fato histórico importante no Brasil, dois fatos históricos, digamos, um do meio acadêmico outro do meio do grande público, por assim dizer, no meio acadêmico foi a vinda de Sartre para o Brasil que entrou foi o professor Fausto Castilho fundador da Unicamp que e Sartre fez uma famosa conferência na Unesp em Araraquara o Pelé estava na mesma é, teve, enfim, mais uma vez o encontro com o Pelé você vê como o Sartre era uma figura que ia à universidade mas ao mesmo tempo era uma figura midiática, né, os dois estavam em Araraquara mas um quarteirão não se encontraram não se encontraram mas estavam em Araraquara na mesma noite os gênios os gênios têm essas vaidades mas a pergunta que simplesmente concentrou todas as atenções do Sartre na sua conferência foi a seguinte afinal de contas a filosofia é uma especialidade ou não né e Sartre no fundo não respondeu a questão dizendo simplesmente que ela é uma questão filosófica que deve ser exercida como tal através desse conflito e dos problemas que se geram com esse encontro do exercício esotérico fechado da filosofia e o exercício exotérico e outra demonstração de que essa ideia de que o homem é essencialmente liberdade liberdade do sujeito que é essa noção mais sartreana da liberdade não propriamente retegueriana ela ganhou o mundo e fez muito sucesso tanto que tem aquela famosa marcinha de carnaval da chiquita bacana que é de 49 então veja a velocidade com que isso foi absorvido no Brasil em que se diz chiquita bacana lá da martinica se veste com uma casca de banana nanica é existencialista com toda razão só faz o que manda o seu coração então o existencialismo acho que tem nessa ele é uma é uma filosofia que tem uma riqueza e um grande perigo nesse seu apelo eu diria até que romântico a noção de liberdade que vem dessa noção de liberdade do sujeito liberdade absoluta vamos aos nossos dois minutos que nos sobram pra vocês três tentar fazer esse exercício um pouco ingrato talvez de definir a essência do existencialismo qual seria Walter eu vou para tentar fazer rapidamente acho que a essência do existencialismo a meu ver está no que o Heidegger com as diatribes dele em relação ao existencialismo ele diz quando o Sartre diz que a existência vem antes da essência né contrariando uma coisa que já aparece no São Tomás e Aquino né que ao contrário é virar a metafísica de cabeça pra baixo o Heidegger vai dizer carta ao humanismo virar a metafísica de cabeça pra baixo não é sair da metafísica né então o o Heidegger via o existencialismo sartreano como como mundanismo assim como mundanismo algo mundano pra fazer sucesso e tal né porque o que o Heidegger aí que vem o segundo Heidegger né que o Heidegger sai dessas coisas que podem trazê-lo perto do do existencialismo ele sai fora a partir do momento que ele diz que a questão do ser é uma questão de ficar à escuta do ser ficar atento ao barulho do do silêncio do ser né e nessa medida ele faz uma ele 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 sai fora do existencialismo né mas ao mesmo mas ao mesmo tempo ele mantém uma uma essência da relação entre o silêncio do ser o tempo o silêncio e o tempo Vicente bom o existencialismo pra mim é um ismo que gera muitas correntes de pensamento a partir da leitura do Heidegger então o existencialismo é um conceito frouxo pra ser bem sincero e por isso que a gente teria que conversar aqui horas Juliano pra mim pra concluir só me veio uma coisa assim que hoje em dia os estudantes de filosofia só existem esse meio intramuros não fumam mas não bebem querem ser competentes como o professor querem logo um emprego então esse mundo pós existencialismo é o mundo moderno que vingou assim é o mundo dos especialistas dos competentes e é isso que move o mundo digamos essa força da explicação mas enfim isso é um outro assunto só pra concluir dizendo que eu acho que o existencialismo não teve posteridade nos dias de hoje nesse sentido que eu acho que talvez ali algo estava em decisão ainda em termos políticos sei lá hoje acho que há uma decisão que já vem levando a humanidade numa certa direção que já está tomada ok a existência segue adiante mas o nosso tempo acabou obrigado Walter Zanaria Filho obrigado Vicente Sampaio Juliano Pessanha obrigado por ouvir tchau tchau tchau